Em casa já puderam perceber, hoje, como puderam perceber, hoje vamos falar, obviamente, neste caso, de rallies. Aproxima-se a temporada 2024 a uma velocidade estonteante, daqui por uma semana já estamos em ação em FAF, com aquele nome mais complicado do rally, mas hoje tenho, desde já, o convite foi aceito rapidamente, um dos participantes dessa prova e do campeonato, Pedro Almeida, a quem desde já agradeço e dou as boas-vindas, mais uma vez aqui ao 16 Válvulas. Não sei se me está a ver, Pedro. Está com cara de quem? Ah, está-me a ver bem. Ok, excelente. Eu também estou a vê-lo bem. O Pedro que está aqui para nos anunciar, obviamente, e falar da temporada 2024, já aconteceram testes, já há muito para contar, e passo já a palavra para o Pedro e pergunto, primeiro que tudo, antes de falarmos dos testes e desta temporada, se o espírito de confiança está em alta para início desta temporada. Vamos perceber como é que estão, a nível psicológico, como é que está o Pedro. Bem-vindo. Boa noite. Boa tarde, Gonçalo. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a conversar consigo. O meu... Minha cabeça está em alta, ou seja, estou com motivação para iniciar o campeonato. Tive a oportunidade de fazer alguns testes em preparação do ano que aí vem. fizemos três testes com a RC que foram produtivos e, por isso, estamos confiantes e preparados para encarar este novo ano. Claro. E muito bem. Pedro, em relação à presença, porque depois naturalmente a moral também vem nessa consequência, estar nesta altura já com o projeto, pelo menos garantido para a primeira prova, eu pergunto se essa confiança também vem de saber que tem a época estruturada. ou em que ponto é que está o estruturar da temporada? Como a semelhança do ano passado, o que vai acontecer este ano é que temos um orçamento. Inicialmente o orçamento foi planeado para a totalidade da época. Nesta fase, ainda não sei bem até que ponto é que vai chegar para fazer o campeonato inteiro. A nossa ideia será iniciar em FAF, fazer com certeza o Algarve e a Boreira. O Rally de Portugal, por ser um rally extremamente caro e que destrói os carros, estamos a ponderar se faz sentido ou não fazer. Vai um bocado depender também da posição que eu estiver nessa fase de campeonato. E logo aí vamos tomar uma decisão. Os restantes rallies de asfalto também vamos ter que avaliar. Tenho vontade de ir à Madeira este ano, ano passado faltei. É um rally que eu gosto muito e vou fazer tudo para poder estar presente. Os restantes rallies vamos avaliar ainda e ver o que faz sentido para nós fazer e aquilo que conseguimos fazer, acima de tudo. Pedro, e aquela pergunta inevitável quando diz que o orçamento está calculado para um determinado número de provas, vai obrigar nas provas iniciais um cuidado extra, não arriscar muito para não ter que ir à procura de mais orçamento ou está à vontade nessa situação? Não, eu estou à vontade. Eu tenho o orçamento que tenho. Vou dar o máximo que conseguir logo na primeira prova. se tiver algum contratempo, logo se vê. Mas não vou entrar com o sentido de ter calma e ter cuidado, porque posso estar a invalidar o resto do campeonato em termos de resultado e por isso nem sequer vou por aí, nem sequer penso nisso. Será para fazer o melhor que conseguir, arriscar QAB, o normal, mas não estou a pensar nessa parte. Não, porque às vezes é aquela questão de peças, o orçamento de um toque que se dê por ter confiança a mais, às vezes pode prejudicar. Muito bem, fico contente com essa resposta. Pedro, aqui em relação então ao envolvimento desta temporada, percebo a IRC, percebo também que o navegador é o mesmo do ano passado, mas em vez de ser eu, por favor, Pedro, anuncie-nos para já que carregue tem, se é o mesmo do ano passado, com melhorias, e também que é um navegador, que eu também sei, mas perfeito que seja o Pedro a dizer. Em termos do carro, é o carro que eu fiz os últimos dois rallies do ano passado, foi um carro que adquirimos à MAP, a equipa em que corremos em 2022, não foi o mesmo carro que eu fiz os primeiros rallies, é um carro exatamente igual àquilo que eu corri em 2021 e 2022, é um, aliás, em 2022 e 2023, é um secolada Fábia Rally 2, e este ano vamos estar com a IRC, com a nossa equipa, isso já tinha anunciado o ano passado, quando fui fazer o último rally com eles, é de facto a equipa em que eu me sinto em casa, foi com eles que eu comecei verdadeiramente a fazer rallies, e por isso estou muito contente por estar de volta à IRC, é como se nunca tivesse saído, na verdade. E o navegador, continuo com o Mário, mais uma vez uma escolha acertada desde o início, eu na verdade já tinha convidado o Mário para correr comigo em 2019, não acho, nessa altura ele nem estava com o Pedro Meirelles e decidiu que não era a autora, mas estou contente por estar a correr com o Mário e mais um ano que vamos correr juntos. E estava subentendido no final de 2023 com o Mário Castro, que iriam continuar, ou obrigou aqui a, neste caso, voltarem a conversar? Na verdade, não. As coisas sempre correram bem comigo e com o Mário, temos uma boa relação, e por isso as coisas foram mais ou menos naturais, este ano, claro, que falámos, porque as pessoas mudam de ideias, mas foi unânimo a decisão, decidimos continuar exatamente como estávamos, e pronto, foi um bocado uma coisa natural. Claro, entre amigos que já se conhecem há bastante tempo, tornou-se mais fácil. Antes de falarmos especificamente da primeira prova, que vai ser no próximo fim de semana em FAF, gostava de perceber um bocadinho como é que correram os testes. O Pedro aqui falou-me em três dias de testes, com certeza para explorar vários tipos de afinação e tudo mais, perguntava-me antes de ver as expectativas para a FAF, como é que correram os testes, estes três dias como é que correram? Os testes, acima de tudo, correram bem. Não foi exatamente aquilo que eu tinha planeado já no final do ano passado, aquilo que eu tinha expectativa seria fazer um teste mais ou menos por mês, entre novembro e agora fevereiro, e depois, sim, reforçar um bocado mais agora no mês de fevereiro, com mais alguns testes. Infelizmente, por várias razões, não foi possível fazer isso dessa forma, então só começamos a testar em janeiro. O São Pedro não ajudou muito, tivemos sempre, logo o primeiro teste, estava a chover muito, muito nevoeiro, mas foi um bom teste, experimentamos coisas diferentes, e deu para começar a ganhar um bocado mais de confiança, e tirar os ovos baixos braços, como se costuma dizer. Depois o segundo e o terceiro teste, que já foram agora mais recentes, e já foram, um foi em FAF, outro foi ontem em Baião, correram, também correram muito bem, conseguimos experimentar coisas que ainda não tínhamos experimentado, eu consegui ganhar confiança, que é, acima de tudo, o mais importante. A gente pode andar ali a mexer em setup para cima, setup para baixo, mas aquilo que interessa é sempre o que está entre o volante e a baquia. E pronto, foi isso que tivemos a trabalhar, trabalhar na minha condução, na minha atitude, diria, e pronto, as coisas foram correndo bem, estou confiante para o Rally de FAF, penso que está tudo alinhado para fazer uma boa prova, e acima de tudo estou motivado. Ok. Em relação aos testes, aquilo que poderia surgir de problemas a nível mecânico, ou que seja, foi testado, vocês têm confiança a nível do material? Porque às vezes há aquelas pequenas peças que atrapalham um projeto, mas vocês puderam explorar ali ao máximo, a nível de equipamento? Sim, o carro que adquirimos é um Skoda, ou seja, aquilo normalmente não dá muitos problemas, se a manutenção for bem feita. Aquilo que começámos já a fazer este ano foi fazer alguma manutenção preventiva, porque havia algumas peças que não tínhamos a certeza quanto aos quilómetros que tinha e o estado. Em princípio, acho que estará tudo bem, mas é sempre uma coisa um bocado difícil de controlar, porque o carro não era um carro que estivesse, por exemplo, com a RC, era um carro que veio de fora, e a gente nunca sabe ao certo o que está ali. Claro, muito bem. Em relação à prova em si, por já ser mais uma presença na zona de FAF, todos nós sabemos, os troços não vão ser utilizados, pronto, com pequenos detalhes, mas o Pedro tem alguma estratégia previamente definida ou vai ser definido conforme as dificuldades do terreno? Isto é uma estratégia de ataque principal logo no início, para depois gerir? Mais ou menos para termos aqui uma ideia de como é que se está a encarar a possibilidade de fazer esta prova em fase? Acho que não estou numa fase de gerir o que quer que seja. Eu tenho sempre que dar o máximo para tentar estar o mais próximo dos pilotos da frente. Eu acho que gerir é sempre no fim. Isso. Se houver alguma coisa para gerir, por isso vamos encarar a prova de início logo com o máximo de... não sei a palavra correta, mas talvez de ataque. E pronto, e ver como é que as coisas se enrolam, onde é que nos encaixamos, e pronto, e partir daí. Ó Pedro, e a opinião sobre o Campeonato de Portugal que realiza este ano? Estar ali no lote da frente, naturalmente, vai, ou analisar os seus colegas de profissão, vamos dizer assim, estabelece mentalmente algum tipo de objetivo que gostaria de fazer, em fato, aí no final do campeonato, ou como é que está psicologicamente essa intenção de lutar por lugares no Campeonato de Portugal? O lugar é o mais à frente que conseguir, como é óbvio, não é? Mas é o ano em que eu não escondo que quero fazer alguns pódios. Nunca fiz um pódio no CPR. Já estive várias vezes perto, já fiquei muitas vezes em quarto lugar, mas o pódio ainda não aconteceu. Por isso, é o ano para isso acontecer. Vou trabalhar para isso, aliás, estou a trabalhar para isso. e vou encarar a FAF e as restantes provas com esse objetivo. A partir daí, depois, vamos vendo. É claro que também gostava de ganhar um troço. Também já foi algo que já estive mais ou menos perto, em 2022. Muitas vezes víamos, eu analisava os parciais depois da corrida e muitas vezes vinha rápido nos primeiros parciais, mas por alguma razão acabava por perder para a parte final. E pronto, este ano quero tentar melhorar isso e ter alguma vitória ou algumas vitórias em troços. E sobre o campeonato? A opinião? O que é que nos pode dizer? Sobre aquelas que são as presenças já confirmadas, sabendo que vai haver naturalmente luta pelos primeiros lugares? Qual é a opinião do Pedro de Peña? Sim, o campeonato continua, continua um campeonato super competitivo. Temos pilotos com muita experiência. Continuamos com a presença de um piloto internacional que não é preciso dizer nada, não é? Vai fazer, acho eu, um campeonato à parte e pronto. E depois os restantes terão de tentar andar o máximo para chegar perto dele ou até mesmo para andar à frente dele, se conseguir. Em termos do campeonato em si, ou seja, as provas, acho que mais um ano cometemos o erro de ter o Rádio Portugal novamente inserido no nosso campeonato. Entendo que para pilotos como pilotos mais da frente, que são de facto profissionais e que o projeto deles é completamente patrocinado, não põem dinheiro nenhum, entendo que para eles seja importante ter uma prova do campeonato do mundo. para mim e para, se calhar, 90% dos pilotos que estão a correr, ou 95%, ter o Rádio Portugal não tem lógica nenhuma, é uma prova cara que destrói os carros e por isso acho que o Rádio Portugal não devia fazer parte do nosso campeonato. As restantes provas é aquilo que a gente já conhece, tenho pena de não termos os Açores, é uma prova que eu gosto muito, vamos fazer novamente o Algarro em terra, que acho que eu acho espetacular. O Rally da Madeira, como já disse, quero estar presente, espero que este ano tenham um bocadinho mais de cuidado com os pilotos que estão a fazer o campeonato nacional e ajudem um bocadinho. Sei que o ano passado a Copa Peugeot foi à Madeira e eles deram voos e deram hotéis. Acho que estaria na altura de fazerem a mesma coisa para os pilotos nacionais, porque se também não fizerem, acho que também é uma prova que faz sentido sair, porque também é muito caro. Mas eu acho que eles estão a trabalhar nisso e que vão conseguir fazer isso este ano. E pronto, acho que é isso, o nosso campeonato está mais ou menos como estava. E pronto, acho que agora também tomámos um bom passo em passar para combustíveis sintéticos. Exatamente. É mais um passo lá para os ambientalistas. Por isso, pronto, acho que sim, está a evoluir o nosso campeonato. Pedro, e onde é que ficam as preferências? Pergunto eu. Em relação à terra, que é a primeira fase, e asfalto. Pedro preferia misturados, por exemplo, ver uma sequência? Gosta de que seja assim? Primeiro terra e depois asfalto? É assim, se pudesse ser uma coisa à escolha, seria claro fazer um rally de terra e um rally de asfalto. Também a gente ia mudando e não enjoava. Só que por outro lado, fica muito mais caro, porque tem que se trocar os caras de cera para asfalto. Pronto, isso é impossível. A gente estar a andar para trás e para a frente fica muito mais caro, e por isso acho que está perfeito como está. Não se deve mudar e é isso. E meus gostos pessoais? No estilo de condução do Pedro, mais adaptado para a terra, mais adaptado para o asfalto? O Skoda mais para a terra do que para o asfalto? Pergunto eu. Eu gosto das duas coisas. A terra tem a vantagem de ser um bocadinho mais... ou seja, mais de improviso. Quando temos saída de estrada é mais tranquilo, normalmente. Eu na verdade gosto dos dois, não posso dizer qual é que gosto mais, mas pronto. Acho que o campeonato está bom assim, meio-meio, para a gente poder ser igual para todos. Pilotos melhores em terra e pilotos melhores em asfalto. Venha ao campeonato, é isso que eu estou a perceber. Exatamente. Pedro, oportunidade como é habitual dos agradecimentos. Aqui o microfone passo para o Pedro, já são visíveis na canisola alguns, mas sei que há algumas novidades. Gostava que fosse o Pedro a deixar agradecimentos, seja patrocinadores, sejam pessoas, sejam entidades que merecem aqui uma palavra de agradecimento, Pedro, por essa possibilidade de mais um ano de competição. Sim, são as pessoas do costume, eles sabem quem são. Eu agradeço pessoalmente, não preciso fazer aqui um agradecimento em público. mais um ano continuo a apoiar-me, especialmente como é obvio o meu pai, que continua a ser o grande impulsionador de eu poder fazer rallies, de me permitir continuar a fazer rallies, e os restantes patrocinadores, claro. E é isso, é agradecer a todos. Muito bem. Pedro Almeida, ficam os votos de uma boa temporada, que dê para a diversão acima de tudo, e depois o resto vem por acréscimo, e de facto que tínhamos oportunidade, mais à frente nesta temporada, de ver o evoluir, que percebo que é uma temporada importante para o próprio Pedro, a nível psicológico, percebo uma aposta forte, e vou querer ver o acompanhar desse andamento. Da minha parte, desejar um bom campeonato, Pedro, e mais uma vez também, muitas felicidades durante este ano. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Obrigado até breve. Obrigado também. Obrigado.